Como é que é, meu irmão? Como é que é, na boa? Bom dia, e tu? E também, tranquilo, amor. É um prazer. Muito obrigado por aceitar estar aqui comigo e com o pessoal da Bantumen. Valeu, amor. É um prazer. O prazer é todo meu, né? Não, obrigado. É igualmente esse prazer. Esse prazer é igualmente. Brada, antes de qualquer pergunta, como é que essa situação pandêmica está a afetar a tua cena pessoal, a tua vida? Não só como produtor, mas como pessoa também. Definitivamente, a vida mudou muito. A rotina foi toda alterada. Normalmente eu acordava bem cedo. Acordo cedo até hoje, mas a primeira coisa que eu fazia era ir ao ginásio. hoje, já que eu começava com as minhas atividades e tal. Não há ginásio, não há trabalho fora da casa. Até porque o meu escritório fica mesmo aqui ao lado, mas mesmo assim já não tenho ido muito ao escritório. Passo mais tempo aqui dentro do estúdio. Então, pá, agora é só mesmo estar aqui a trabalhar e comer. Trabalhar e comer. Nós também pratico esse bom corpo que você tem. Pode comer tudo, que também quer mais tudo. Pô, cara é bom, pai. É bom. Epá, sabes que o estrago que estou aqui a fazer agora, nesse período que estamos em quarentena, imagina já. Estou a ficar preocupado agora. Acho que vou começar a cortar algumas coisas. Epá, epá. O bom, o bom, o bom é que eu sei que você até pode engordar um quilo, mas consegue perder rápido. Eu não estou a conseguir nem parar de comer, nem emagrecer. Está duro, está duro. Realmente eu perco muito rápido. Então, é pá, estou a abusar um bocadinho da sorte agora. Ok, ok. Irmão, nas minhas pesquisas, meu, para um produtor de 32 anos com o teu nome, mano, quantos eu tiver? 50, mano. Já, imagina quantos meticais deves ter na conta, eu tive a pesquisar, você começou com 12 anos ou 11? Epá, comecei com 11, vamos considerar 12, porque eu comecei e alguns meses depois completei 12 anos, tipo 2, 3 meses depois. Então, vamos considerar 12. Ok, ok. Epá, contigo vem o Hernani, vem o outro príncipe, Lelize. Lelize. E há, meu, depois, já trabalhaste com nomes que é o sonho de qualquer pessoa trabalhar, conta-me um bocadinho desse percurso, desses últimos 20 anos, é mesmo agora, são 20 anos agora, certo? Estás com 32, 20 anos. E há, meu, caraca, Jesus Christ, como é que é ser produtor há 20 anos? Epá, sabes que esta cena é engraçada porque é daquelas coisas que eu não escolhi, eu diria que a proibição é a que escolhi, eu me deixo a ver. E pronto, eu dou-me por sobretudo porque comecei numa época em que, não vou dizer que não havia muita concorrência, não é por aí, mas comecei logo ao lado de grandes nomes, né? Então, o que acontece é que aprendi muito rápido e aprendi logo qual caminho deveria seguir, né? Muito cedo. E pronto, não fui teimoso, segui a dica dos mais velhos, que funcionou muito bem. E no processo também fui investigando um bocadinho mais a estudar outros produtores e outros artistas como é que eles se posicionam, como é que eles conduziam ou conduzem suas carreiras e pronto. Tentei copiar um bocadinho do que eles vêm fazendo e no processo fui inovando, né? Mas tem sido uma jornada super interessante. Eu confesso que eu comecei a produzir com 12 anos. Ah, não, não. Realmente comecei com 11. Depois de um ano, quando eu tinha 12, produzia a minha primeira música que fez muito sucesso em Moçambique e foi num momento em que o rap e hip-hop não tocavam em Rádio Nacional. Só quer dizer, só existia um programa que tocava rap, que era os domingos. Tirando disso, nenhum programa mais tocava hip-hop e rap na altura. E esta música foi a música que quebrou o gelo, que até hoje é uma música que faz muito sucesso quando toca nas noites, etc., que é a música Dynamite. Então, empaio o dom sobretudo por fazer parte deste momento e ter começado a produzir nesta altura, né? Essa faixa... Por um tempo ganha espaço. Essa faixa é antes ou depois do Young? Não, foi bem antes, foi bem antes. A música Dynamite foi lançada em 2002 ou 2003, agora estão a falhar a memória. Young Sticks a gente formou em 2005, praticamente, em dezembro de 2004, em 2005. Ok. Mas tu começas a dar 360 graus. Yeah. Na verdade, 360 graus foi o projeto que comecei com o Mike B, que é o meu irmão de sangue, e é daí onde surge o nome Sem Blood. Na altura, eu e o Mike B produzíamos e... decidimos dar o nome de Sem Blood porque somos irmãos, obviamente. E depois de criar a Sem Blood, criamos a 360 graus, que basicamente, na nossa ótica, era uma label que veio para mudar a indústria local, dar um 360 na indústria local. Então, o nome foi escolhido mesmo de forma intencional. E pronto. Naturalmente, o meu irmão era muito mais experiente, ele era mais velho do que eu. Fui bebendo muito da experiência dele, mas a parte que eu me cabia que era produzir, eu tentei fazer sempre da melhor forma possível. Na verdade, eu só estava a divertir-me porque era uma criança que eu estava longe de imaginar, não quis ter a dar, né? Mas produzir era, tipo, o meu passatempo favorito. Então, eu acordava cedo, ficava a produzir o dia inteiro e dormia de madrugada. Epá, eu acho que eu dormia 4, 4, 5 horas por noite, no máximo. Era mesmo, começaram a produzir cedo, ir até 2 da manhã, 3, dormir, acordar de novo às 6, 7, começar a produzir. E eu não fazia nada menos que 15 a 20 bits por dia na altura. Mas essa produção, agora que estás nos 30, diminuiu, já dorme umas horas. É que dizem que a idade, o tempo de dormir diminui. Epá, eu acho que até com a idade o tempo de dormir aumentou. Na verdade, comecei a ter mais cuidado com as minhas horas de sono, porque fazem muita diferença nos dias de hoje. Dormir poucas horas numa noite tem um efeito super negativo para mim no dia seguinte. Então, nos dias de hoje eu tenho muito cuidado com as horas de sono, mas tento manter uma disciplina semelhante em termos de quantidade de vídeos que produzo, coisas de género. hoje em dia, eu antigamente trabalhava muito de madrugada como qualquer criativo, a maioria dos criativos gostam disso, mas acabei treinando o meu corpo para começar a trabalhar mais cedo. Então, eu prefiro acordar às 5, 4 e 30 e trabalhar até, por exemplo, às 9, 10. Consigo produzir muito mais do que ao longo do dia. Também porque está tudo mais calminho e tal. E de madrugada, pronto, é aquela história, eu quero dormir. Nesse percurso, nesse percurso, mais antes, os conservadores do hip-hop moçambicano dizem que a parte comercial foi muito implementada por ti. Concorda? É verdade. Isto também foi, este foi o meu diferencial. Era uma altura em que o hip-hop estava muito virado para aquilo que são as raízes do hip-hop, crítica social e coisas de género. E eu acho que é engraçado que na altura que eu comecei a produzir, eu nem sequer ouvia hip-hop. Foi mesmo por instinto e também por causa do people que estava à minha volta. Então, eu comecei a fazer, eu fazia mesmo música para me divertir. Então, naturalmente, a tendência era fazer produções que reflitam isto de espírito, né? Uma criança animada ou divertida e não cuidas muito sérias. E pronto, o pessoal também que trabalhava comigo partilhava a mesma visão e ajudaram-me a materializar, né? Certo. Imagina, por norma, tu estavas ligado ao teu irmão que era mais velho, mas ao lado de ti também tinha muitos jovens, muitos miúdos com mais ou menos a mesma faixa etária. como é que um rapaz de 11, 12 anos já tinha essa mente de ir buscar pessoas da mesma idade para comporem uma banda? Por acaso, até isso demorou um bocadinho. Como eu disse, foram uns 2, 3 anos depois. Eu conheci, por exemplo, o Hernani e o Leilize nos tempos da escola secundária. Nós estávamos na mesma escola e jogávamos futebol juntos. E pronto, o que aconteceu é que sempre que chegavam os momentos de estúdio, eu estava lá, era o mais novo naturalmente e ficava a ouvir a conversa dos mais velhos e sentia a falta de pessoas da minha faixa etária para falar sobre música também. E foi nessa sequência que comecei a recrutar algum pessoal. A primeira pessoa com quem me associei foi o Hernani. Então, nós tínhamos uma dupla que era de freestyle. Epa, era freestyle da torta direita. depois fomos conhecendo outros amigos e na sequência veio o Leilize também. E pronto, nossa brincadeira é sempre bater freestyle. Tanto que até nos dias de hoje uma das minhas brincadeiras favoritas é bater freestyle, mas assim só quando estou com amigos. Já não tenho rapado muito ou cantado muito em músicas, mas quando estou com amigos sempre estou na brincadeira dos freestyles porque é uma coisa que já ficou e basicamente foi o que nos fez treinar, foi o nosso treino para entrar no mundo do hip hop, rap. Mas o bichinho para a rima não foi maior que a produção? Eu acho que não. Tanto que o grupo Young Sixties nós tivemos como grupo até até 2010, 11, né? É assim, trabalhamos juntos até hoje porque esse é o nosso pacto de irmãos, né? Nós tentamos fazer quase tudo juntos, só não temos as mulheres em grupo, mas quando chegou essa altura de começar a investir nas carreiras a solo, eu senti que para mim o ideal era concentrar-me na minha produção, né? E não nas rimas. Então, continuo a escrever músicas até hoje, mas prefiro sempre estar neste lado da produção do que de rimas, né? Certo, 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 certo. Mas imagina, essa é a segunda geração, eu considero Hernani, Lelize, um bocadinho, um rolê, como a segunda geração do hip-hop. Qual é a terceira geração que eu não conheço? É bom? Até na verdade, na verdade, essa é a terceira geração, sabes? Ok. Tipo, Rolly, Hernani, é a terceira geração. Ok, então qual é a primeira? Duas caras na segunda? Eu testei na segunda e agora na terceira, né? A primeira é o pessoal da... Agora estão a fugir os nomes, mas tinha o Zito, Doug Style, tinha o... Os nomes dos grupos agora fogem, só me recordo de alguns elementos, tem até o Cotazema, que foi o pioneiro do hip-hop em Moçambique, tem... Epa! Os nomes estão a fugir agora, mas tem também o Little Brother Age, que este é o pessoal que estava a criar o movimento por volta de 96, 5, 6, 7, né? Eles passaram as pastas para o pessoal da segunda geração por volta de 2002, né? Por aí. Certo. E a segunda geração é que é duas caras. E há duas caras. G Pro, Azagaia, 3FM, 200 graus, por aí fora. Então vou reformular a pergunta. Como é que está a terceira? Como é que está a quarta geração do hip-hop atual, a new school atual em Moçambique? É assim, neste momento uma coisa interessante é que existem muitos, mas muitos rappers talentosos, né? Que neste momento o que está a faltar agora é só uma direção que pessoas como eu, por exemplo, que já temos alguma experiência, temos que partilhar, temos que partilhar com esta nova geração, mas em termos de skills, epá, os mutes estão muito fortes, muito fortes mesmo, e eu acho que assim que eles estiverem preparados, eles vão poder levar isso para outro nível, e eu espero que eles levem para um nível que nós não conseguimos chegar, né? Porque esta é a responsabilidade deles, nós temos que passar a tocha para eles e eles têm que levar para um lugar mais distante, né? Mas eu acho que eu estava muito bem, epá, os mutes têm e têm muita forma, são muito agressivos. Sim, sim, sim. Dos poucos que me chegam, epá, eu respeito muito nesse momento o hip-hop feito em Moçambique, porque apesar de ser moderno, não larga a base. É. É, porque o hip-hop, mesmo o hip-hop que se faz hoje em Portugal, o hip-hop que se faz em Angola, o hip-hop do Brasil já é muito melódico, tem mais, sei lá, mais melodia do que bar, sabe a ver? E a Moçambique acha que as referências estão muito ligadas às barras. Já. Já, já, Eu estou constantemente a defender o hip-hop moçambicano devido a isso. Agora, eu acho que a única coisa que eu pessoalmente sinto um bocadinho de falta no nosso hip-hop, e não é só no hip-hop, eu diria no cenário musical em geral, é que durante muito tempo o pessoal esteve a trabalhar só pelo amor à camisola, né? E a componente business da coisa foi negligenciada até certo ponto. E as pessoas que mais se preocuparam com isso, que infelizmente na sua maioria são alguns dos artistas dessa terceira geração, né? Mas agora há uma necessidade de passar a informação para os novos, porque eles têm que começar a ter essa componente business desde cedo. não vale a pena crescerem muito e depois preocuparem-se com isso, tem que ser desde já. E também falo também de questões de internacionalização, somos poucos que foram atrevidos o suficiente para furar, para quebrar barreiras, né? E eu acho que não deve ser assim, o produto que é criado aqui é bom e com o toque certo, né? Pode lutar taco a taco com qualquer internacional, né? Simplesmente tem que ser feita da maneira correta, tem que respeitar as regras do jogo, vou assim dizer. Certo. Tu achas que o nome do hip-hop moçambicano não tem esse peso? A nova geração do hip-hop moçambicano não tem o mesmo peso da segunda e da terceira geração, porque essa geração Y está mais na internet e já não há fronteiras? Eu acho que até este é um fenômeno mundial. A internet naturalmente veio melhorar muita coisa, mas também fez as pessoas ignorarem um bocadinho as bases. Isto é que nem qualquer arte, né? Se formos a falar de Kung Fu ou Basket, seja o que for, no fim do dia as bases sempre são, os conceitos básicos sempre são os mais importantes, né? Por mais talentosa que a pessoa seja, se ela não respeita as bases daquela arte, daquele business, então dificilmente vão sobressair, né? Então, acho que neste momento há necessidade de fazer-se esse trabalho. Pronto, antigamente, a segunda, a primeira geração ou segunda e a terceira, tiveram um fator que favoreceu que era um fator novidade. Naquela altura, nem tudo era tão pensado como os dias dois, era mais orgânico, né? Nos dias dois, nós temos que ser mais intencionais, tudo é muito bem desenhado, estratégias, coisas de género. Naquela altura, ainda havia um bocadinho de espaço para coisas orgânicas, né? Sobersaírem. Epa, era muito normal alguém sobressair porque realmente o talento justifica. Mas hoje em dia, pode aparecer um puto que pode não ter assim, tanto talento, mas a estratégia dele está tão boa que ele ocupa espaço com a facilidade, né? Então, hoje em dia, trabalha mais com a cabeça. Tem acontecido muito, tem acontecido muito. Putos que canto há menos de 12 meses e fazem guitas que os mais velhos foram buscar em 5, 6 anos. É verdade, já. Puxando um bocadinho mais para essa parte da componente business, meu, o nome é o puto, é mais do que um produtor, é um businessman de verdade. Não só pelas coisas que já produziste, de grande nome, mas também por os contratos de marca, os contratos com labels sul-africanas que têm projetado a nível internacional. Como é que funciona a componente ou é o puto como homem business? Como eu disse anteriormente, eu sempre tentei fazer o TPC que é perceber como é que, vamos dizer, as pessoas que eu idolatravo, ou ainda estou a idolatrar, sei lá, como é que elas se posicionam, como é que elas se apresentam e eu acho que o TPC que os artistas devem fazer é, aspirantes artistas, é exatamente entenderem como é que as pessoas que elas gostam, como é que elas se posicionam, como é que elas fazem os negócios, como é que dão os passos, porque normalmente o pessoal só se preocupa em copiar a roupa bonita no clipe e o carro, mas isso é o de menos. E visto um trabalho maior a ser feito lá atrás, que é isso nós temos que tentar perceber. E basicamente foi esse trabalho que eu fiz, eu estudei e tenho estudado diariamente a vida de muitas pessoas, muitas pessoas mesmo, e procuro entender como é que elas chegaram a um certo nível, a um certo ponto e, pá, vou tentando replicar essas estratégias deles, adaptando a minha realidade e acho que tem funcionado, porque em Moçambique contam-se, eu arrisco para dizer que são muito poucos mesmo produtores que têm o mesmo peso no mercado. Eu raramente estou em músicas, por exemplo, mas se eu apareço no palco num show e o pessoal começa a gritar e coisas de género, eu às vezes costumo provocar os meus artistas tipo, vocês não são famosos, vocês não são nada, eu nem canto e consigo ser mais famoso que vocês. Mas é género, brincadeira, para dizer que é a maneira como eu vou me posicionando, onde eu apareço, com quem eu me associo e coisas de género. E é tudo muito pensado. Como eu disse, o talento pode existir, mas não devemos confiar só nele. É importante que a gente saiba dar os passos certos. Isto é um jogo de xadrez. Está legal, está legal, está legal. Eu estive a ver, não só pela tua biografia, mas também pelas pesquisas. Imagina, Lelys é uma pessoa que passou por ti e há dois anos foi um dos fenómenos africanos. O Burna, nesse momento, deve ser um dos cantores mais valiosos no mundo, no geral. Como é que tu te sentes que tem trabalhado com essas pessoas que hoje têm essa projeção que de uma forma ou outra também beberam do que tu és? Para mim, é uma honra, claro. eu acho que eu costumo dizer assim ao pessoal que esta é a missão que Deus me deu. Eu acho que Deus quer exatamente que eu faça isso, que eu abra as portas para o pessoal e naturalmente isso também ajuda a crescer como profissional. em todas as experiências eu procuro ensinar e procuro aprender na verdade procuro aprender mais do que eu ensinar e tem sido assim cada artista com quem trabalho sempre deixa-me com uma lição muito boa ainda que não seja de forma intencional mas acabo aprendendo alguma coisa e pronto eu acho que é a confirmação de que o meu plano a minha estratégia estão a funcionar. atualmente tu pertences antes do atualmente antes do atualmente os primos os primos meu onde é que andam os primos? onde é que andam os primos? pronto deixa-me só explicar mais ou menos como é que foi em termos de estratégia quando nós começamos os primos basicamente tínhamos só vou dizer assim três, quatro nomes que eram relevantes no elenco e criamos uma forma de que estávamos a procurar uma forma de alavancar os restantes nomes para depois poder investir nas carreiras solo destes artistas então foi quando avançamos com os primos infelizmente deu certo hoje em dia os primos são provavelmente os primos são um dos maiores movimentos aqui em Moss e pronto nós cumprimos com a nossa estratégia que era puxar cada um destes artistas no coletivo e de forma individual e felizmente nos dias dois cada um destes artistas tem a sua carreira a andar só uma referência no mercado nacional e eu sei que os fãs estão mesmo à espera desta reunião dos primos não se preocupem vai acontecer no momento certo mas por enquanto é só suspense a Sam Blatt começa como grupo e depois passa para a label é isso exato ou seja como grupo foi você e o teu irmão na verdade eu e meus irmãos éramos só a mesma dupla de produtores mas em 2010 decidimos que tínhamos que transformar em label a Sam Blatt por causa do nome o nome esteve no mercado durante muito tempo e felizmente é um nome que tem uma boa reputação então já era a altura de formalizar também a forma como o nome está no mercado e pronto a gente avançou com a Sam Blatt como label e foi no momento em que entrou também o Leilize como nosso sócio e pronto a gente vem carregando isso até os dias dois ok mas imagina o Leilize é um dos nomes fortes da Sam Blatt tu és um dos nomes fortes da Sam Blatt mas ao mesmo tempo também está associado a produtoras grandes sul-africanas ou africanas como é que funciona isso em termos de prioridades quando estás a fazer um ritmo Hernani que está a nos ver eles não dizem é calma aí estás recebido aqui não felizmente nunca tive esses choques porque primeiro na minha label a Joe Beck neste caso que é uma label nigeriana mas está sediada na África do Sul nós estamos mais virados para música popular africana falo mais de afro beats e esses ritmos mais africanos e a maior parte dos meus artistas não trabalham com esses ritmos então felizmente não há choque ninguém está aqui a lutar pelas produções em termos de atenção estratégia é possível gerir e eu até dou por surtudo porque cada um deles é muito esforçado e além de serem esforçados são pessoas inteligentes e eles sabem sabem analisar estudar interpretar o mercado então isso também ajuda porque eu não tenho que fazer o trabalho de babysitter vou assim dizer pode confiar neles aquilo que eles trazem para a mesa como proposta se não está no ponto só tem que ser um bocadinho melhorado então já é aqui um sistema que facilita o trabalho ok ok em relação em relação eu sei que os moçambicanos devem falar todos em inglês se não falam tentam como é que principalmente os artistas estão no teu radar entende olham o inglês como promoção é que mesmo há poucos artistas moçambicanos que cantam em inglês com grandes projeções internacionais ou seja eles cantam em inglês mas continuam a ser muito nativos muito como é que funciona por norma quando nós que falamos português ou outra língua que não seja inglês arriscamos é para pensar no mercado internacional como é que funciona é mesmo porque os moçambicanos estão cada vez mais anglófonos e além do carro além de do bisno com a rainha e a Inglaterra e o volante ao mesmo a pensar em trocar epa nós feliz ou infelizmente sofremos muita influência externa e no caso de hip hop muita influência da América e epa a grande parte destes artistas são pessoas que estão envergadas pelo inglês são pessoas que estiveram a estudar fora há muito tempo cresceram também a beber muito de hip hop americano e tem aquele sonho então eu volto àquela parte que falo do componente business o que acontece é que muitos cantam em inglês mas não estão a desenhar estratégias para o produto que eles estão a criar então epa por exemplo vou dar o exemplo do lay leasing o lay leasing grande parte da carreira dele fez em português mas houve um momento em que a gente desenhou e epa concluímos que queríamos explorar novos mercados e mercados que normalmente os americanos não tendem a explorar e decidimos que tínhamos que atacar o lado do inglês o lay leasing fez um trabalho depois de dois três anos a escrever músicas em inglês sem lançar só gravar mostrar tudo guardado até que chegamos a uma conclusão que agora está aceitável pronto e aí é que começamos a fazer o push mas esse material inicialmente não foi divulgado em Moçambique nós fomos mesmo para os nossos objetivos começamos a reunir com pessoas meetings mostrar o produto etc até que chegou o seu ponto em que já havia interesse e começamos a divulgar de forma gradual até chegar ao ponto em que chegamos então eu acho que nesse momento o que está acontecendo é que o pessoal até que atem em inglês mas eles não estão a pensar até que ponto é assim eu digo uma coisa honestamente falando para estar no mercado moçambicano em inglês não é boa ideia não é boa ideia mal está a ouvir o conselho isso devemos pagar por causa desse conselho é que quem quiser deixar moedas aí grande conselho nós mal falamos português né tipo todo o país estamos a arranhar o português então vamos lá talvez mais de 50% da população local fala as línguas locais português tentam então tu ainda está a trazer o inglês que eles nem tem onde aprender pá é arriscado se estás a trabalhar no mercado local tem que ser em português mesmo mas quando começa a projeção se eu quero entrar na França vamos ter o francês posso fazer o meio termo tipo 50% francês 50% português por exemplo pá se eu quero virar para a África do Sul ou para a Inglaterra pá tem que ser com o inglês né e eu aconselho sempre o people a tentar fazer o meio termo porque mesmo estrangeiros eles gostam de ouvir um bocadinho de algo que não percebem já percebem do mesmo jeito nós gostamos de ouvir inglês nós nem percebemos eles gostam de ouvir um português ouvir um francês espanhol não estão a perceber mas gostam de como soa né então o meio termo funciona bem ok ok tu falaste que o mercado da tua Lébua que é nigeriana tem base na África do Sul não é o mesmo mercado moçambicano as produções que tu fazes para esses outros países dentro dos beats típicos africanos são assinados pela Lébua ou por ti mesmo ou vai só no crédito na conta não são assinados por mim mesmo felizmente o tipo de contrato que eu tenho eu ainda tenho 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 como é que é eu ainda pertenço a mim mesmo ok e os meus trabalhos também pertencem a mim mesmo na verdade a minha Lébua está mais como uma representante do que necessariamente alguém que é dono do Lébua vou assim dizer eles têm o dever de explorar novos mercados e abrir novos mercados para mim e a minha parte é garantir que o produto esteja sempre no ponto então o material é sempre assinado como é novo felizmente e também eles são muito sensíveis a estes aspectos dos direitos coisas de género então felizmente eu acho que a minha parceria com a Jill Beck neste caso é magnífica não tem motivos de queixa e eu acho que só tendo a melhorar trabalhar com o puto é caro? pá eu acho que caro é relativo depende daquilo que tu queres se tu se tu queres chegar ao espaço eu tenho um caminho para o espaço né resta saber se está disposto a pagar o preço para chegar ao espaço ok mas eu acho que é uma questão é uma questão daquilo que a pessoa está procurando no momento né da mesma maneira que é que nem perguntar se um Ferrari é caro pronto para quem não almeja ter um Ferrari realmente é caro mas para quem quer ter justifica pela qualidade do produto ali vem o Ferrari não é só o carro são várias coisas associadas a marca então eu acho que eu arrisco a dizer que não é e eu procuro sempre eu sou daqueles produtores que até mesmo nos meus trabalhos mais baratos vou assim dizer eu me preocupo muito com o produto final que é faço o acompanhamento todo desde desde o início desde o primeiro momento se possível quando o momento em que a pessoa escreve a primeira letra eu estou ali a tentar fazer o acompanhamento a estratégias de divulgação a coisa de género tento participar ao máximo porque no fim do dia também independente de ser um cantor famoso ou não um artista famoso ou não se o trabalho for bem eu sei de atingir algum nível considerável ganhamos todos então eu sempre quero garantir que o meu trabalho é bem visto e também para eu ter confiança para falar do trabalho tipo eu produzi Bantumé não é brincadeira eu já passei por situações em que fiz trabalho depois eu não falava eu ficava calado tipo produzir mas não eu nunca mais farei isso ok 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 eu estou aqui a minha base a base da Bantumé apesar da Bantumé a Bantumé começou em Angola mas a base atual assim como a tua lembra é em Lisboa hoje boa e temos uma audiência grande de Inglaterra França de moçambicanos de moçambicanos muitos moçambicanos com o Harold de Grognes em Portugal como a Selma e como é que tu olhas para esse mercado internacional onde os moçambicanos fazem parte e como é que tu olhas para a música lusófona não só moçambicana eu acho que primeiro deixe-me dizer que eu acho que estamos numa das melhores fases da música lusófona eu acho que nunca houve um momento tão agressivo em termos de diversidade tem artistas bons em estilos é muita gente mesmo até algum tempo tinhas uma referência em cada estilo mas agora tens muitas opções eu acho que isto é super top sem contar que a música aproximou cada vez mais os países a lusofonia nos dias de hoje as nossas relações estão mais fortes do que antes eu acho que isso foi grátis à música cultura no geral mas eu acho que sentes mais na música porque é uma linguagem universal depois termos o sami-kandes a apostarem nesta internacionalização para mim é muito bom principalmente porque a gente vai mostrar que é possível existe um caminho que se pode seguir e quem quiser amanhã fazer parte deste elenco já tem uma referência e eu acho que o maior problema é tu não saber onde começar mas se tu tens pessoas como o Harold tens o Plutónio e outros tu vês que ele fez assim e agora está neste nível se eu fizer um trabalho investimento de género daqui a 5 anos ou 10 anos posso estar no mesmo nível ou melhor eu acho que esta é a melhor parte de tudo podemos olhar para referências e acreditar que também é possível chegar lá agora uma pergunta que não estava no meu roteiro mas vê-me agora cabeça nos tempos 2 acha que é possível fazer música chegar a algum sucesso sem investir? possível mas é tipo é mil em um até já perceber o melhor é um em mil vou assim dizer porque tens tanta gente a investir eu vou dar um exemplo muito simples na África Sul por exemplo o Marquinhos lançaram uma música vamos falar só de social media nem quero entrar na rádio a Rádio Leste rapidamente concorrida vou falar só de social media então tu lanças uma música e vamos dizer que tu queres promover nas redes sociais olha as grandes empresas estão a investir de uma maneira tão agressiva nas redes sociais em promoção e que até já estão a fazer uma espécie de nem é bem leilão mas é tipo quem paga mais para ter espaço online imagina eu que estou a começar não estou a investir em nada e quero disputar o mesmo espaço que estas empresas eu vou morrer na praia vou ter que investir em alguma coisa e as empresas estão a meter valor então é só pensar que nos mercados mais concorridos do mundo está assim mesmo e se a gente quer realmente fazer parte desta equação é preciso investir um bocadinho e felizmente investir de forma inteligente sempre tem retorno leva o seu tempo mas tem retorno certo 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 e agora como é que tu olhas atualmente para a música feita em Portugal não só o hip hop mas a música urbana no geral epá eu acho que Portugal é Portugal mas na verdade Portugal agora tem muita influência de nós africanos há que dizer eu acho que houve um salto enorme eu não sei se vou falar de 10 anos atrás ou 5 anos atrás mas não estava assim agora está muito agressivo e confesso que é um mercado que agora já me interessa até algum tempo eu não estava muito inclinado para isto mas nos últimos 6 meses estou a trabalhar um bocadinho mais com algum pessoal em Portugal tanto que epá no verão também quero quero dar um pulo lá quero ver como é que está o cenário de shows etc e também perceber que tipo de parcerias podem ser feitas porque realmente é um mercado que cresceu muito e está apetecível agora então epá me aguarde falaste está a trabalhar com pessoas cá podes citar algumas pessoas ou ainda está nos segredos dos deuses epá está nos segredos dos deuses mas só posso adiantar com o meu contacto a pessoa com quem mais tem relação nesse momento é o Dom P a opção da Força Suprema também são alombradas a malta conversa muito epá a parceria do do Hernani e do Prodígio foi fruto destas destas conversas e muitas outras coisas que temos na na mala né mas eu não quero adiantar agora também porque epá gerir expectativa é um problema daqui eu falo um pouco isso a pessoa começa a cobrar agora agora para ter estamos já terminados eu quis deixar isso da melhor forma fala um desses teus contactos com o DJ Khaled de Fresh Montana epá sabe eu me recordo que no primeiro ano que eu comecei a trabalhar com o meu manager o atual manager de George de Geobeck numa das epá houve uma semana que estávamos em Jober em Johannesburg né houve uma semana que tínhamos algum estávamos a fazer assim uma turnê pelas rádios e no processo epá às vezes a gente saia de uma rádio e ficava tipo epá vamos dar um pulo na Universal Music para ver se o documento já está pronto por exemplo e cada vez que a gente fazia uma coisa assim aleatória epá acontecia alguma coisa extraordinária e foi quando quando ele percebeu e também mostrou que tu tens uma sorte estranha que é sempre estar no sítio certo na hora certa então muitas destas participações destas colaborações vieram a si mesmo por exemplo o French Montana eu encontrei-me com ele da forma mais aleatória possível eu estava em Durban para um festival ia assistir um festival que de última hora o headliner era o Terry Lane mas de última hora trocaram entre o French Montana e fiquei hospedado em casa de um artista que também é um amigo nosso e ele é tipo uma referência em Durban então quando artistas estão lá sempre passando live eu já estive lá já gravou com Rick Ross com Migos e uns tantos então no dia do show ou depois do dia do show não me recordo bem agora nós tínhamos para jantar e quando estamos a jantar ele de repente liga e diz guys French Montana daqui voltem rápido vejam a ver e o French estava lá porque eu tinha que gravar um verso para Major Lazer então também estavam alguns artistas sul-africanos como o NSTC Casper and Your Vest Mapurissa que Mapurissa já conhecia também já conheço desde há muito tempo também é um brado então voltamos a correr para casa e pá chegamos lá no estúdio ficamos a conversar já acabaram que deu o trabalho deles e pá depois começou aquela coisa de artistas mostraram a música aqui mostraram o beat etc só que pá não estava a vibe não estava a ser criada então nessa altura o meu manager dava um sinal tipo el puto prepara o laptop ok ok pus o meu laptop ali de lá então a dado momento uma polícia vira para mim deixa eu ver lá el puto eu sei que tu sempre tens alguma cena aí no coisa no laptop toca lá alguma coisa e pá eu só toquei 3 beats toquei o primeiro o pessoal ficou maluco tipo temos que gravar agora toquei o segundo tipo vamos gravar vamos gravar o manager do French mandando toca lá mais um só para para a malta decidir para confirmar aqui o terceiro aqui o terceiro o pessoal ficou maluco ele disse não toca mais nada vamos gravar logo senão a malta fica confusa aqui e é pá foi assim mesmo e muitas destes momentos aconteceram desta forma deixa eu ver eu estive no sítio certo na hora certa naturalmente que eu também fui criando uma boa relação com muitos destes artistas principalmente os nigerianos que são conterrâneos do meu manager então acabei eles também têm tem assim tem uma simpatia por mim e sempre que há oportunidades eles dão um talk e pá 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 eu recordo numa das vezes que eu trabalhei com o Berna Boy assim por um tris mesmo eu produzia para o álbum do Drake só que o trabalho que eu fiz com o Berna depois o Drake só usou a voz do Berna e a música acabou não entrando no projeto né mas é pá foi por um tris mesmo entrou entrou a voz dele e entrou também o registro que eu fiz numa das instrumentais tiraram o som entrou e pá pronto já é alguma coisa e é um sinal de que nós estamos muito longe seja o que for que a gente seja procura é só continuar a trabalhar começaste com 11 anos tens 32 anos tens 20 anos de carreira e dá para ir para mais 60 anos a produzir então provavelmente essas pessoas vão sair da América para irem gravar uma puta é pá que assim seja nem vai sair na África do Sul nem vai sair na África do Sul vai sair uma puta olha eu este ano comecei comecei o meu projeto pessoal né que é uma coisa que o pessoal vem cobrando muito deste lado porque eles sempre vão dizer tipo não é o puta da forma que tu estás no mercado tu és o nosso DJ Khaled por exemplo então é pá tens de criar a ponte com o pessoal então decidi começar a fazer isto comecei devagar em 2019 fiz uma música que juntei 10 artistas locais e é pá é uma música praticamente representando o Sambique que é novo dizer e depois tenho também no computador um monte de participações com internacionais que é pá eu ia ouvindo ficava tipo é pá por que que eu estou com estas músicas de documentador eu acho que eu tenho carnaval com o meu projeto pessoal esteja a ver comecei este ano com o primeiro single com o Mikasa e é pá no fim é isto que estás a dizer é eu trazer isto pessoal para Moçambique tanto para gravar mesmo em termos de videoclipes eu quero sempre tentar filmar com eles em Moçambique e é assim que a gente põe o país no mapa esteja a ver a partir destas pequenas pequenas colaborações eu acho que não é nada impossível é uma questão de tempo e eu sou muito paciente muito mesmo está ali com a mão está ali com a mão olha é um prazer enorme falar contigo foi acredita tu falei contigo uma hora e estudei o eu puto durante seis horas parece uma hora de conversa não foi muito top muito nice thank you quero também dizer que independentemente do que estejas a fazer não te esqueças da Bantumen é uma porta aberta para todos os moçambicanos que queiram divulgar a cultura moçambicana não só a música a tu falar de escritores artistas plásticos a Bantumen é um projeto feito por africanos para africanos e para todo mundo que simpatiza com a nossa cultura à volta do mundo está-se bem eu puto? e aí confirmo está-se bem meu irmão em breve estamos juntos vou aí para falarmos um podcast pessoalmente depois do Covid é para boa isso eu não tenho que encontrar antes por aí também é para quem sabe vamos ver assim que o Covid acabar decidimos isso boa estamos juntos companheiro obrigado até já